As Rodas do Ânibus Os Limpadores Os Limpadores O Motorista Diz Vai Pra Trás O Motorista Diz Vai Pra Trás Pela Cidade As Pessoas no Ânibus Saltam, 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 saltam As Pessoas no Ânibus Saltam, saltam Pela Cidade A Buzina do Ânibus Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A Buzina no Ânibus Toca, toca, toca Pela Cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora pela cidade Os pais no ônibus desenchiam, desenchiam, desenchiam Os pais no ônibus desenchiam pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, 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 giram